Oi pessoal, sou Chico Nilton, esse é o Bazar e a Gelé Geral. Olá pessoal, hoje é 31 de dezembro de 2020, quase 10 horas da noite, eu estou aqui gravando esse vídeo só para dizer a vocês e espero que a gente tenha um próximo ano bem melhor do que esse, onde essas pragas tomaram conta do nosso país, não estou me referindo só ao Covid não, estou me referindo a essa postema que está na presidência da república, esse desqualificado, demente, que está acabando com o povo brasileiro. Bom, eu não acredito que o simples fato de passar de 31 de dezembro para 1º de janeiro vai modificar alguma coisa. O que faz com que modifique são atitudes. Então, nós precisamos ter atitudes para lutar contra essa bandalheira que se instalou no nosso país. Certo? Vamos para frente com muita luta. Eu desejo tudo de bom, com muita saúde, muita paz, muita harmonia. E um dinheirinho no bolso e uma cerveja no bucho, não faz mal a ninguém. Certo? Vamos para frente. E, não esquecendo, nada de fogos, vamos soltar fogos na PQP, que o meu ouvido não é pinico. Valeu. Beijos. Oi, pessoal. Como eu sou uma pessoa de paz e amor, vou terminar o vídeo com uma musiquinha muito legal dos meus tempos. Vamos lá. Aproveita, clica no tal do like, se inscreve, compartilha, comenta. Parro de Abraquata aí. Valeu. Um 2021 bem porreta para todo mundo. Hey, girl, I hate that sound It's in my brain, crashing round and round It's going up and it's going down It bothers me, I can't get out But don't you see What it's all about Hey, girl, I hate that sound It's in my brain, crashing round and round It's going up and it's going down My head is cool, I can't stand anymore Oh, let's go soon Like, dear, is the poor I'll live with you Away from here Plenty to do Only once you're near Come with me, girl, come with me Now, let's find some peace I think I love you, girl Come with me, girl Come with me, girl, come with me, please La, la, la,-la-la La, la,-la-la-la Crashing round and round Hey, girl, I hate that sound It's in my brain crashing round and round It's going up and it's going down Come with me now Let's find some peace I think I love you, girl Come with me, pass La-la-la-la La-la-la-la Crashing round and round La-la-la La-la-la-la La-la-la-la Crashing round and round La-la-la La-la-la-la La-la-la-la Crashing round and round La-la-la-la 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 Crashing round and round La-la-la La-la-la Tchau. Tchau.